Olá, estou aqui para te avisar que as inscrições para o programa Bora Correr estão oficialmente abertas a partir de hoje. Então se você me acompanhou durante o movimento Bora Correr, você viu o quão importante esse programa é, o quanto ele tem ajudado inúmeras pessoas, desde quem está começando do absoluto zero, até pessoas que já praticam corrida, até maratonistas. Então se você é um corredor iniciante, intermediário, avançado, não importa o seu nível, e está querendo elevar o seu nível de treinamento, o seu nível de performance, esse programa é para você. Então estou aqui para te convidar para participar, para se tornar aluno do programa Bora Correr. E como é que você faz isso? Em algum lugar desse vídeo tem um link, clica nesse link, você vai ser direcionado para a página de inscrição do movimento Bora Correr, ou melhor, do programa Bora Correr. E ali você vai ter todos os detalhes, todas as informações, vai saber tudo o que você leva se tornando aluno do programa Bora Correr. Vai ser um prazer enorme ter você no meu time. Então vai lá, clica nesse link, assiste o vídeo onde eu explico todos os detalhes sobre o programa, os valores, garantias, bônus que eu ofereço, e é isso. As inscrições estão abertas, é por poucos dias, para poucas pessoas, então corre, garante a sua vaga. E eu estou aqui te esperando. Um abraço, ótimos treinos e Bora Correr!